O Banco Central regulamentou hoje mais duas modalidades de PIX, são as versões saque e troco. Todos com cadastro no sistema podem participar, pessoas físicas podem fazer até oito operações de graça por mês. No PIX saque, o cliente vai ter um estabelecimento, usa um QR Code para fazer a transferência instantânea ao comerciante que entrega para a pessoa o dinheiro e é parecido com o que acontece hoje nos correspondentes bancários. O PIX troco é praticamente igual, mas está atrelado a uma compra. O cliente paga o valor do item com o acréscimo da quantia que quer sacar, então o comerciante entrega a diferença. O limite máximo das transações será de R$ 500 por dia e de R$ 100 entre 8 da noite e 6 da manhã. O novo sistema começa a funcionar em 29 de novembro.